Música Consutei meu coração, já tomei a decisão, desta feita pouca eritim. Música Existem sérios motivos, perdoar eu não consigo, por isso devo sair. Falsidade concluída, destruiu a minha vida, herança de um falso amor. Música Vou seguir a longa estrada, vou vencer essa parada, vou mostrar o meu amor. Música Vou deixar a minha casa, de sofrer estou cansada, é bem grande a minha dor. Música Esse homem que eu amei, e que tanto respeitei, não soube me dar valor. Música Vou partir conscientemente, aguardar honestamente, um futuro promissor. Música Novo acordo eu não quero, brevemente eu espero, encontrar um novo amor. Música Música Essa casa tão bonita, que onde eu sair você fica, a espera de outro alguém. Música Essa casa eu vou deixar, não é mais o meu lugar, ficar já não me convém. Música Música Vou seguir o meu caminho, vou levar o meu filhinho, e mais tarde vai meu filho. Música Ele leva um sobrenome, com o tempo vai ser homem, talvez possa me servir. Música 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 Música